você falou dos Estados Unidos e do Brasil tem muita gente que acha que é gente do Brasil você falou uma coisa que você investe no Brasil também e aí uma vez eu tava conversando com minha boa drasta que meu pai depois que minha mãe faleceu passou 5 anos e casou de novo enfim, a minha boa drasta tá viva, saudável super bonitona aí eu conversando com ela lá um dia ela falou, ah, mas é muito fácil lá nos Estados Unidos aqui no Brasil é bem mais difícil aí eu falei pra minha boa drasta dona Hebe lá todo mundo estuda todo mundo quer aprender o mercado lá não é tão fácil quando você pensa não tem sim alavancagem um monte de coisa mas aqui no Brasil quando eu tava lá passeando agora eu falei qual é a nossa viagem aqui no Brasil dá pra nadar de braçada porque o brasileiro infelizmente não tem a cultura não entende que na verdade o imóvel é riqueza então pra eles não então lá eu tenho imóveis lá eu tenho multifemes lá eu tenho um monte de imóveis lá também que cara, eu acho de ganhar dinheiro faço quase 2% ao mês de aluguel lá no Brasil? no Brasil porque lá é nada de braçada nem quero queimar muito minhas fontes aqui não porque senão fica ruim meu negócio brincadeira mas o que você tem, né? kitnets? então, não, eu tenho prédios mesmo prédios com 24 apartamentos com piscina, jacuzzi, essas coisas tenho outros apartamentos separados também tenho casa em casa fechada mas você mesmo construiu ou você comprou? não, eu comprei eu comprei do pessoal que constrói e por o mercado lá ser muito mais lento muito mais ruim eu não tenho pressa então assim, esse prédio mesmo que eu comprei vou contar dele não vamos cara, eu acho que é interessante se você quiser se não, tudo bem é porque a dona, eu acabei de comprar a dona pode ficar chateada não, então tá porque foi um puta bom negócio pra mim e pode ser que ela não fique tão feliz quando eu vou contar tipo assim, parece que eu tô contando vantagem mas ela também queria sair fora do prédio então foi meio que foi bom pros dois lados, entendeu? mas enfim foi uma mega jogada minha ela vendeu o imóvel que ela construiu cara, ela quis vender você quis comprar é, é porque deu certo é a maneira que talvez foi muito boa não, foi muito boa só pra você entender assim resumindo a história então, tipo você comprei o prédio por 2,5 só que ele vale tipo 4 e eu ainda dei só 500 e parcelei o resto é isso que eu ia te perguntar no Brasil agora eu nunca quis investir no Brasil porque eu tenho muita resistência muito medo da insegurança jurídica sim vou te dar um exemplo nesse momento agora agora eles estão autorizando pessoas a tomarem as terras de volta não sei se você tá acompanhando um pouco disso não, não compreço não o STF e lá no norte do país as pessoas estão literalmente expulsando as pessoas das casas e das terras é porque não tá aparecendo muito isso não vai aparecer nem a Paula não vai aparecer então é isso que eu tô te perguntando mesmo com toda essa insegurança jurídica que tá rolando no Brasil agora você não tem medo de investir no Brasil, cara? não é engraçado falar isso, né? não tenho não que eu só invista lá claro que não não, eu entendo mas eu gosto de diversificar sabe? eu gosto de diversificar lá eu gero emprego é porque assim vou ser sincero e você já leu isso também no Parrico Pai Pobre e tudo mais e muitas literaturas e muitos caras feras o mais legal de tudo isso é ajudar a gente então e parece um papo de conversa fiada mas não é muita gente vai falar que não que somos aproveitadores exatamente o pessoal vai falar mas não é a gente gera emprego a gente gera houses affordable tipo a casa igual eu tenho um apartamento lá que o cara tem piscina dois quartos ar-condicionado eu preparo um negócio top eu sou enjoado eu sou chato também então você sabe eu gosto de coisa boa eu gosto como fosse pra mim então eu faço coisa boa mobílio bonito deixo o apartamento impecável o cara tem piscina tem tudo e ele paga uma mixariazinha então tipo assim mas pra mim ainda é pra mim bate o número é vantajoso é vantajoso só que eu entrego o meu melhor pro cara e tipo assim então eu tô entregando pro cara tô dando uma casa que ele não moraria por aquele preço nunca um apartamento nunca com segurança com tudo exatamente nunca por aquele valor só que eu tô ganhando claro mas eu tô gerando muita assim eu mudo o local tô ajudando a mudar o local evoluir o local sabe sabe o que eu tô dizendo eu sei exatamente o que você tá dizendo por que eu faço no Brasil porque eu ainda amo e vou amar até o dia que eu bater as botas a minha cidade tanto que eu invisto pesado é só em Cuiabá você não vai ver um imóvel meu fora de lá porque é lá que eu cresci então é lá que eu quero abençoar as pessoas em volta aquela coisa toda então eu faço o que eu sou bom aqui lá também pra isso pra tipo assim eu tô espalhando o que eu sou bom igual ensinar as pessoas ah Pedro porque você não faz curso eu sou muito bom eu falei 2019 eu fui um dos caras mais fodas do Airbnb no planeta e por que eu não faço curso só se for de graça porque realmente não é o gain só porque eu ganho dinheiro graças a Deus eu sou satisfeito não tô reclamando não mas se for pra fazer o negócio você fala ah eu vou cobrar porque também de graça não adianta eu vou cobrar pra doar pra alguma coisa e não é conversa galera não é conversa hipócrita nada não é porque eu já entrei várias vezes em fazer e falei não eu não vou então eu também sou resistente com essa coisa de curso eu tenho essa resistência posso estar errado também posso estar errado a gente já vai falar sobre isso vou mandar um abraço pro meu amigo Santíssimo esse aí que deu um um peidinho pra nós que é um dinheirinho ó parabéns superchat 10 horas superchat pra você achar um hambúrguer extra além de ser inscrito aqui tem que ser inscrito no canal Santíssimo esse aí boa olha aí Brisa um hambúrguer extra e o Denis Motos também deu 10 reais que história de vida sensacional Ed estou com 53 anos você falando assim dá muita vontade de arriscar a vida aí aqui no Brasil com esse governo está cada vez mais difícil lucro cada vez menor então é é complicado deixa eu te falar uma coisa como o nome dele? Denis Motos Denis leia aproveita você está em qualquer lugar do mundo com conhecimento você gera riqueza exatamente ó toda casa que eu comprei vou te dar um exemplo eu comprava vamos supor tá 80 gastava 20 ia vender por 120 sim e eu virava pro pessoal e falava assim cara eu vou vender essa casa minha por 150 aí os caras você é doido uma que o banco não vai financiar duas que a região não comporta sim aí eu falava assim mas presta atenção o que eu vou fazer dentro dessa casa o cara vai arrancar 30 mil dólares do bolso vai me dar e vai financiar 120 com o banco e os caras falavam todo mundo trabalhava comigo não você é doido você é doido não vai acontecer isso aí eu falava vamos ver aí eu fazia a casa a mansão por dentro mármore granito tudo do bom e do melhor sim porque quando a pessoa chegar e olhar a casa ela fala assim cara eu tô numa mansão por dentro e eu quero dormir aqui eu quero aqui eu quero descansar de noite tá ligado e quando você vende uma casa por cento vamos supor talvez chegava os 140 mil né você automaticamente você alavancava as casas do lado e da região você começava a mudar a região você começa a mudar a região porque quando uma casa o vizinho tem uma casa que vale 60 ele vai falar assim cara vem a casa se eu melhorar ela ela vai valer 80 sim e o próprio cara que mora na casa ele começa a melhorar a casa dele por fora por dentro porque uma das coisas quando eu fazia flip de casa era detalhe até chegar na rua o passeio tinha que estar brilhando como se fosse novo sim a grama maravilhosa a árvore bem cortadinha as plantas na frente ela tinha destaque na rua né ela tinha que ser a casa da rua que maneiro e aí cara foi assim que eu sempre criava minhas coisas e tanto no mobilhome também cara pô cheguei comprar mobilhome de 5 mil gastar 20 e vender 45 entendeu quase dobrar o dinheiro em cima porque você colocava capricho capricho saia fora do comum cara é a realidade porque muita gente fala você tem que fazer igual a Volkswagen faz cria um Fusca muda só a cor e vai vender todos iguais é o que o mundo fala eu não quero ser igual velho exatamente até porque assim pra você ter o resultado que todo mundo tem é só fazer igual mas você quer ter um resultado melhor ou diferente tem que fazer diferente cara é uma frase que todo mundo conhece e eu já escutei várias pessoas de cursos de Frippi por exemplo Armando Montilongo você já viu falar não é um que fazia Frippi pra televisão e tal ele falava cara você tem que fazer igual entendeu porque assim você faz seu dinheiro girar rápido mas e aí tanto que você tá aqui né bem pra caramba graças a Deus porque essa mentalidade aí eu também sou dessa acho que é isso é berço não sei o que é porque eu tive educação assim com meu pai mesmo dentro da simplicidade toda ele sempre dava do melhor que podia entendeu a gente vivia do melhor que ele podia na época então eu acho que a gente cresceu com isso e na verdade o melhor vendedor é aquele que vende o que compra sabe então você fez você fazia suas casas como se fosse pra você morar exato então quando você se coloca na posição dessa outra posição de falar assim não eu faria eu moro aqui eu moraria aqui eu gosto de caprichar mano é engraçado parece eu acredito muito em Jesus é claro então vou falar um papo aqui não vai parecer estranho mas a energia passa pras coisas cara você deixa o ambiente muda então você tem o poder de mudar o ambiente pra ruim ou pra bom então quando você chega lá e você tá negativão você pode observar que todo mundo começa a energia a cair e a mesma coisa é positivo quando você tá feliz e as coisas que você faz você vende você entrega é a mesma coisa cara você pode ter certeza você faz o negócio caprichado o cara entra lá dentro e fala nossa esse construtor aqui ou esse reformador ou o que seja caprichou cara nossa que legal e você começa aí o cara vai ver tem 30 opções mas a única é a sua diferente das 30 opções ele vai pagar mais caro pra ficar uma das coisas que eu adorava fazer era o banheiro e a cozinha por quê? é o que mais quem compra a casa não é o homem é a mulher a mulher quando ela olha a cozinha e fala assim nossa gostei aí ela vai pro banheiro e fala assim não gostei ela olha pro marido e fala é essa aqui é essa aqui e a gente que é homem a gente só fala assim ok beleza o que a gente só quer é paz essa é a verdade a gente só quer paz happy wife happy life happy life exatamente essa máxima é real mulher feliz vida feliz vida feliz exatamente a gente Obrigado.